A Mata Atlântica do Espírito Santo abriga uma das joias mais preciosas do Brasil, é o pingo de ouro. É uma pequenina espécie de anfíbio e ela é pintadinha de dourado. Então quando você encontra na natureza, quando você vê ela no chão da floresta, parece realmente uma gotinha de ouro, por isso o nome pingo de ouro. E o herpé do capixaba está em campo para conhecer um pouco mais dessa espécie, então vem com o herpé do capixaba conhecer um pouco mais do pingo de ouro. Eles são totalmente peculiares, são totalmente assim, todas as características gerais para anfíbios não valem para eles. Esse grupo de anfíbios está entre os menores vertebrados terrestres do planeta. Além do tamanho muito pequeno, entre 10 e 12 milímetros de comprimento, alguns são muito coloridos, laranja, amarelo, vermelho. Eles têm hábitos diurnos, é um pouco diferente da maioria dos anfíbios. Eles têm redução no número de dedos e outro detalhe é que eles também não têm a fase de gerino. Inclusive, se eles caírem na água, eles acabam morrendo afogados. É que esses mini sapos, eles não pulam muito bem. Então esses animais, eles só ocorrem aqui no Brasil exclusivamente na floresta atlântica. E esse daqui que é o pingo de ouro, é um sapinho da espécie Braccephalus alipioi. E nós viemos de Santa Tereza para cá, em Vargem Alta, para procurá-lo. E da onde vem o nome pingo de ouro? É justamente dessa cor, essa cor dourada que eles têm. E isso é um aviso. Esse tipo de coloração chama-se coloração aposemática. O que é isso? É a coloração de aviso. O aviso que ele quer passar para a gente é, cuidado, eu sou venenoso. Então a gente tem que ter cuidado, por exemplo, ao manuseá-lo. E depois o que a gente faz com a mão? Não passar no olho, não passar na boca. O que a gente observa é que a biodiversidade relacionada a esse tipo de ambiente está bastante subestimada. A nurofauna, que é o conjunto de anfíbios de montanha, especificamente na Mata Atlântica, é muito pouco estudada ainda. O conhecimento, né, de levantar dados e conhecer essas espécies, tem esse sentido muito importante de conservação. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto